Ah, é o dare, é o dare, é o dare Glocada da pitada, fuzil de pente alongar Rajada de ponto 30, furaram mais um brindar Glocada da pitada, fuzil de pente alongar Rajada de ponto 30, furaram mais um brindar E Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Poc, 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 poc O baile da 17 é poc, 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 poc Revy do DJ Topo é poc, 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 poc Tá querendo o DJ Topo 24 horas por dia Vem pra 17 que é o lugar da putaria Vou botar a soca e empurrar Tudo na sua bucetinha Vou botar a soca e empurrar Tudo na sua bucetinha Só quer, só quer dar buceta pro gerente da favela Só quer dar buceta pro vapuzinho da favela Só quer dar buceta pros amigo da favela Então roça essa buceta? Então roça a perereca Taca a pepeca A pepeca, pepeca, pepeca De queita de peça Taca pepeca, pepeca Nos bailes de favela Ela taca a pepeca A pepeca, pepeca, pepeca De queita de peça Taca pepeca, pepeca, pepeca Luka da da pitada, fuzil de pente alongar Rajada de ponto 30, furaram mais um brindar Luka da da pitada, fuzil de pente alongar Rajada de ponto 30, furaram mais um brindar DJ Topo tá portando a Kalashinikov O PN tá portando a Kalashinikov O baile da 17 é pock, 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 pock Re-invidou DJ Topo é pock, 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 pock O baile da 17 é pock, 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 pock Re-invidou DJ Topo é pock, 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 pock Tá querendo um DJ Topo, 24 horas por dia Vem pra 17 que é o lugar da potaria Vou botar só pra empurrar, tudo na sua bucetinha Vou botar, socar, empurrar, tudo na sua bucetinha Só quer, só quer, só quer dar buceta pro gerente da favela Só quer dar buceta pro vapuzinho da favela Só quer dar buceta pros amigos da favela Então roça essa buceta, então roça a perereca Ataca a pepeca, a pepeca, a pepeca, a pepeca de queita de peça Ataca a pepeca, a pepeca, nos baile de favela Ela ataca a pepeca, a pepeca, a pepeca de queita de peça Ataca a pepeca, a pepeca, a pepeca